E aí pessoal, começando aqui, já na correria, mais um free for all com todas as armas, dessa vez é a PDW, é isso aí, a P90 do Black Ops 2, da vez com 50 tiros aí no magazine, é a P90, bom, vamos lá, jogando aí no mapa standoff, fazendo essa correria aqui no free for all com a PDW, a PDW é muito gostosa de jogar, né, apesar de que depois que ela sofreu o nerf, ela perdeu um pouco da popularidade dela, mas ela continua uma arma boa, na média, E o meu vício aí de recarregar, como ela tem 50 tiros aí por magazine, né, na verdade aqui dá até pra dar uma segurada nessa questão de ficar recarregando, né, Por que eu vou recarregar com 37, pô, 37, é, a MSMC, a MSMC tem 30, por exemplo, né, então é ridículo, com 9 tudo bem, né, mas pô, só que dá pra matar uma média aí de 4, tranquilamente, né, pô, já perdi o merciless, vamos lá na correria, falta 2 aí por orbital, não tô usando o hardline, então eu preciso de mais um, vamos lá, o cara tá tendo um foguete, atenção, hipfire, beleza, orbital, vamos lá, solta o orbital logo, meu filho, fica enrolando, o medo não, não, vim no cara ali, beleza, pega o MP, aqui tá meio congestionado, opa, atenção, 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 ae, drop-shot for the win, E os outros caras tão, ano atrás do prédio, outro passou ali, Tem que ter cuidado também Pra não ficar muito hipnotizado Pelo V7 Pra não fazer bobagem Aqui eu devia ter saído fora, tava muito congestionado Acabei tomando um tiro varado ali na parede Pô, tava num que street legal Mas isso aí, só tem o MP Nessa altura do campeonato é só mais pra encher as paciências Do pessoal Do resto do Free for all aí Mas vamos lá 17x12 Escrutei esse cara vindo Esse aí foi meio de uma coisa Meio de um sentimento ninja, né É muito inconsistente essa coisa No Black Ops 2 De escutar o passo, de escutar o barulho do pessoal Eu tô usando o som A configuração de som Aquele Super Crunch Que é o que aumenta o volume de tudo Pra poder ouvir melhor mesmo tudo Ficou bom, gostei De usar o Super Crunch Apesar de que aí eu também tenho que abaixar um pouco o volume Senão fica impossível, né A barulheira que faz as explosões e tal Mas é legal Ficou bom Eu pus esse Super Crunch aí Porque eu tava dando uma olhada na internet O que a pessoa recomendava pra usar o C-Trap C-Trap não, desculpa O Awareness, né Pra poder ouvir passo Mas não adianta, cara Não dá pra ouvir nada Esquece Esse menor de passo Diz que o Awareness é um Perk Morto, cara Eu tentei usar algumas vezes Não serviu pra nada Você não consegue ver a diferença E se você não consegue ver a diferença É porque não tem a diferença Não adianta ficar forçando muita barra Acabou O Dead Silence aqui E o Awareness São duas coisas Que realmente vão entrar aí Como o top Tem das piores coisas do Do Black Ops 2 Que é um vídeo que eu vou lançar em breve A gente já tá chegando aí na Na No finalzinho aí Da vida útil É chato falar assim Antes da temporada aí do Ixi, morri Cara, tinha dois caras ali Que coisa louca que aconteceu Fim da temporada aí do Black Ops 2 Aí eu vou fazer uma contagem agressiva aí Logo assim que acabar A série Free For All of the Arms Que já tá no fim Eu vou Começar aí Fazer um retrospecto aí Do que foi pra mim O Black Ops 2 Que teve vários altos e baixos aí Fazer uma coisa bem Tentar fazer uma coisa divertida Fazer um resumão aí Do que aconteceu E Também aproveitar aí pra já Preparando O espírito aí pro gol Eu fiz um Double Aparentemente foi um Triple No Feed ali 27 a 22 Mais um 28 a 22 Tava bem no finalzinho PDW foi show de bola 28 a 22 Negócio encerrar o jogo Aí vocês tão vendo a configuração Eu tô usando Tava usando Lightweight Pra fazer uma correria mesmo Vamos lá Vou morrer de novo Vamos ver se a gente encerra agora Beleza 29 Vamos ver Sem recarregar Vai Atenção Sempre vem alguém aqui Vai morrer de novo Sempre vem alguém aqui Exatamente Ele me matou 29 a 26 Aqui fica aquela ansiedade Pra terminar Tem que ter calma Controlar aí 29 a 27 Atenção Aí Hipfire for the win Esse aí foi com um ping legal Mais uma vez Obrigado por ter assistido Obrigado por todo apoio aí Um abraço Fui Tchau Free for all Com a PDW PDW Tchau, tchau.